Somente Deus é o poder, Senhor eu invoco o Teu nome, me usa Senhor, pra falar de Ti, pra glorificar o Teu nome. Só o Senhor é o Deus dos Deuses, só o Senhor tem o poder de nos livrar do homem maldito, nos levar ao infinito, Senhor, só Ti pode mudar todas as histórias, só o Senhor pode mudar todos os corações. Deus, glórias a Deus, aleluias, Deus, nome sublime e tranquilo para aqueles que querem mudanças, na madrugada, sozinho, buscando a luz, Deus, clamando ao Senhor Jesus, querendo ser um dos Teus, glorificando e falando de Deus. Muitos na loucura, na fissura, querendo ostentar o que não tem, naquele vai e vem. Por que não buscar a Deus, e aceitar Jesus? Deus, nome sublime e suave, que muda a sua história, te tira da lama, te leva pra glória. Deus, estou falando de Deus, como um homem normal, mortal, errante, é isso aí, entregando tudo nas mãos de Deus. Deus, o que será que vai virar tudo isso aqui, construído, de repente, perdido, sei lá, só depende de mim, joelhos no chão, como eu e você temos que orar. Buscar a Jesus, se entregar a Deus, se entregar a Deus, clamar a Jesus, clamar ao Senhor, só Ele, só Ele pode resolver a situação e mudar. Acredite, acredite, vá até o fim, só Jesus, só Jesus, que pode mudar. Nome de poder, um ser que você não conhece, não vê, mas Ele existe, Ele tem o poder, de mudar, de reconhecer. Esse é Deus, o nosso Pai, glórias, aleluia, Senhor, obrigado. Glórias, Senhor, aleluia, 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 ó Pai. Eu te amo, Senhor. Deus, acredite somente em Deus.